O balanço é bastante positivo, Vitor. Haja vista aí, nós não temos registrado nenhum acidente de trânsito nas nossas rodovias estaduais, muito menos envolvendo óbitos. Nós não tivemos, graças a Deus, a existência de pessoas que tenham sofrido acidência ou lesão. Nenhum acidente foi registrado de forma alguma. E apesar da grande movimentação do fluxo de trânsito nas nossas RNs. O policiamento foi efetivado nas RNs de maior destaque, na nossa circunscrição, como por exemplo a 013, que dá acesso à licidade do prédio Tibau, a 117, a 177, a 233, a 015 e a 016. Foram as principais que foram fiscalizadas nesse período, haja vista a demanda. Durante esse número, então, gratificante de não ter, no caso, acidente de trânsito nesse feriadão, é resultado, então, da conscientização dos condutores? Eu atribuo isso aí, Vitor, a uma série de fatores, né? Apesar de ter tido uma intensificação na movimentação, mas a gente percebeu que esse feriadão, propriamente dito, teve uma movimentação inferior ao feriadão anterior, né? Que foi da Semana Santa. Então, isso aí também reflete, né? Reflete também a questão dos cuidados, né? Que, eventualmente, os motoristas possam vir a ter, e também a presença do próprio policiamento, fazendo o patrulhamento e fazendo as abordagens de praxe nessas RNs. Então, é um conjunto de fatores que contribuem para que isso não venha a ocorrer, né? E tem muitas pessoas que se encontram em irregularidades. Quais são as principais irregularidades que, geralmente, as pessoas cometem no trânsito? Sim, se tratando de veículos, a gente percebe muito a questão de veículos com escapamento inadequado, né? Sem ter passado pela vistoria no Detran. A gente verifica, na cidade de Mossoró, muitos passageiros transitando sem capacete. A gente verifica, eventualmente, alguns veículos aí com péssimo estado de conservação, às vezes sem faróis. Uma série de fatores, desde capacetes, as pessoas utilizam capacetes, mas os capacetes a gente observa que o estado de conservação é altamente precário, né? Sem viseira, sem óculos de proteção, sem a fixação da jugular. Então, são N fatores aí de incidência de infrações de trânsito. Comandante, quando acontece, então, da equipe estar se deslocando para essas localidades, nessas operações, há um maior reforço no efetivo. Sim, nós trabalhamos sem prejuízo do policiamento ostensivo de trânsito normal. Nós fazemos um up, né? São policiais que trabalham na sua folga e são chamados para o serviço extra, eles são voluntários para trabalhar no serviço extra, reforçando o policiamento aí, do policiamento de trânsito, bem como o policiamento ordinário de uma forma geral, né? Há já visto que nós temos policiais militares e nós podemos também atender crimes de natureza comum.